Senhor presidente, o senhor Mauro Marcones, como todos os outros depoentes, tem o direito dado pela justiça de permanecer calado. O que existe no Brasil é uma disputa de poder entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo está desaparecendo. Nós estamos há mais de 13 dias sem presidente na casa. A posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, quem lá esteve como eu, viu a mesa composta pelas autoridades da República e não tinha presidente da Câmara, Tribunal Superior Eleitoral. Lá estava as autoridades da República e não tinha representante da Câmara. A Câmara não tem presidente, senhor presidente. Nós não somos capazes de escolher um presidente com um cargo vago há mais de 13 dias. Portanto, o senhor Mauro Marcones está dando o tratamento que nós estamos merecendo. O Supremo Tribunal está dando a nós o tratamento que nós estamos merecendo. Nós estamos nos curvando. Basta uma declaração de um procurador, não precisa ser o procurador-geral, um procurador federal, para a Câmara não votar algo. Para o Congresso não votar. É um Congresso agachado. É um Congresso medroso. É um Congresso com o rabo preso. Por isso é que nós não temos autoridade. O relator está certo. Nós estamos perdendo tempo. E eu não posso chegar ali e esganar o senhor. E ele tratou o direito dele. Eu não vou nem fazer pergunta. Tanto que nós temos que fazer é dar dignidade à casa, recuperar a dignidade da casa que está assolada. Eu não tenho nada contra o deputado Eduardo Cunha, pelo contrário, votei nele. Nunca subi na tribuna para fazer um discurso contra ele. Mas, na verdade, o deputado Eduardo Cunha está afastado do mandato. E quem está afastado do mandato não pode ter cargo na mesa. Os funcionários estão dando risada dos deputados. Nós estamos sendo ridicularizados por todo mundo. Como os problemas são grandes, há um afastamento da presidente, instalação de novo governo, nós pequenininhos estamos desaparecendo. Portanto, isso é reflexo, meu querido amigo João Batalá, da falta de autoridade que o Parlamento tem. O Senado, com seus problemas, ainda mantém alguma autoridade. Porque lá eles escolhem os ministros, julgam, sabatinam juízes e tem alguma outra. Aqui não tem nenhuma. Nós abrimos mão de tudo. No mandato passado, chegamos a abrir mão, dar iniciativa legislativa para os defensores públicos, senhor presidente. Isso é uma vergonha. O Congresso americano, só quem tem iniciativa legislativa é o Congresso americano, é a Câmara dos Deputados. Aqui o senhor Mauro Marconi está coberto de razão ao cumprir a determinação da Justiça. O que nós teríamos que poder derrubar o mandato de segurança dele? Porque nós não vamos derrubar o mandato de segurança dele? Entra com recurso para derrubar o relator, o dele e dos outros. Aí sim, nós podemos tratá-lo com educação, com correção, mas exigir que ele responda. Caso contrário, as EPIs acabaram. Tem outro detalhe. No momento em que a Polícia Federal trabalha com mais agressividade, mas agressividade não é a palavra certa, com mais ação, no momento em que o Ministério Público age com mais eficácia, no momento em que a Justiça se posiciona mais, nós perdemos velocidade, nós não temos velocidade. Nós não temos velocidade. Tanto eu quero dizer que a CPI está se esvaindo, se esvaindo, porque ela, na medida em que qualquer depoente pode conseguir uma best copa, está mais fácil que comprar bolacha na feira de água de menino. É tranquilo que ninguém vem para cá e fala nada, até porque aqui tem televisão, tem publicidade, tem alguns deputados que se excedem. Esse é o meu registro. Ou nós lutamos para recuperar a dignidade da casa, instituir um poder de novo. Nós somos, pela Constituição, o poder que tem como presidente o primeiro substituto do presidente Michel Temer. O presidente da Câmara, o presidente, não o vice-presidente. E os líderes aqui ficam discutindo se vão trocar o vice-presidente. Ora, ninguém precisa de um vice-presidente, nem de um novo vice-presidente. Nós precisamos de um presidente para poder, esse presidente, falar no nosso nome. Então, eu não vou fazer pergunta nenhuma. O presidente, aleluia, rapidamente.